Fala Solta a voz, hein? Fala Vai cantando, vai cantando Fã-Clube Mumuzete, São Paulo Beijo Fase de amor, Recife Fulminante do Rio de Janeiro Fletinhas do Mumu, Rio de Janeiro, São Paulo Estonteante de Pernambuco Donde sonhar de Brasília Da onde foi? Como é que é? Pode ser que é a rotina Tudo pelo Mumu de Manaus Seja lá o que for Não quero despedida, hein? Salvador Sem o teu carinho Você é Recreta de uma vez Recreta de uma vez Recreta de uma vez Que eu cantou Outro cara Me dispensar de uma vez só Tá faltando Tá faltando Eu tô comando Perdendo você Eu tô comando Perdendo você Recreta de uma vez Recreta de uma vez Eu tô comando 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 Eu tô comando